Aí, aí, princesa, princesa, vai lá pra trás, princesa pode falar, a gente vai encontrar o melequinho, aí a diretora chorando, aí a Gi fala, vai diretora, me dá um abraço, aí a diretora levanta, só que sai da cadeira, é isso, isso, foi, vai, 3, 2, 1, rodou. Se você quiser pôr o alfinete, pega aqui assim, ó. É, se quiser pôr o alfinete melhor, né. É, Bertina, escuta. Amiga tem alfinete. Miga, tá aí? Um alfinete de gancho? Já foi, já foi. Pelo vestido dela, aqui, ó. Por dentro. Pode tirar foto. Tá, tirar foto, tirar foto. Tá, tirar foto, tirar foto. Essa coisa é meio estranha. Foi mal, diretora. Eu prometo que eu nunca mais vou correr no pátio. Eu não quero nem saber. Você está chato. Foi o impulso da Escola Fantástica. Edson, tem que botar o barulho do quick. Ah, Edson, quando ela sentar aqui, tem que botar o barulho do rato. Quando ela sentar na mesa aqui, tem que botar o quick do ratinho. É bem, é bem, o barulho é alto e tal. Você tem que ela sentar. Toda vez que ela sentar, isso. Ela está sentando em cima do rato, só que você não entende. Coitado. Vai, dois, dois, um, ação. Eu não quero nem saber. Você está expulso da Escola Fantástica. Fecha mais. Vou fechar. Pode? Ação. Foi, vai para ela. Trouxe lei. Ação. Agora eu vou fechar a porta. Pode? Pode. Ufa! Que susto, diretora! Não vou dar nele, não. Aí, quando ela falar, eu vou te expulsar da Escola Fantástica. Entendeu? Vem para mim, tá? Tá. Ação. Mas da próxima vez que eu te pegar correndo no pátio da Escola Fantástica, eu vou te expulsar da escola. Tá bom, tá bom. Foi? Faltou entender. Vai, faz mais uma, então. Ação. Mas da próxima vez que eu te pegar correndo no pátio, eu vou te expulsar da Escola Fantástica. Entendeu? Sim! Sim! Tá super entendido! Au! Foi, vai para ela. Tô com o gernalismo. Tira, tira, tira. Não me engano. Entendeu? É uma... fratura, te posto. Foi mal, diretora Eu prometo que eu nunca mais vou correr no pátio Eu não quero nem saber Você está expulso da Escola Fantástica Oh, não Troslei Ufa, que susto, diretora Mas da próxima vez que eu te pegar correndo no pátio Eu vou te expulsar da Escola Fantástica, entendeu? Sim, sim, está super entendido Some daqui Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto